Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o governo agora. Uma lista com informações dos criminosos mais procurados foi divulgada hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ideia é auxiliar os estados no combate ao crime organizado. Ao vivo, a repórter Daniele Popov traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Dani. Oi, Roberto. Boa tarde. Essa lista que foi divulgada hoje e que traz o nome dos 26 mais procurados pela Justiça do Brasil, ela é estratégica para o combate ao crime organizado e também a redução dos índices de criminalidade e segue algumas premissas. Os foragidos devem ter mandado de prisão aguardando o cumprimento, devem estar envolvidos em crimes graves e violentos, ter participação direta e indireta em organização criminosa e não estar na lista da Interpol à Polícia Criminal Internacional. Os nomes, fotos e dados sobre esses procurados estão na página do Ministério da Justiça na internet. Qualquer pessoa pode acessar e ajudar a denunciar esse procurado pela Justiça. A lista será sempre atualizada a partir da prisão de algum foragido. Essa lista foi feita pela Secretaria de Operações Integradas. Esses procurados são procurados não só da Justiça Federal, mas igualmente da Justiça Estadual. A divulgação dessa lista tem a virtude de facilitar que esses indivíduos sejam encontrados, que os mandados de prisão sejam cumpridos e que eles sejam levados às Côtes de Justiça para julgamento ou para que as condenações já exaradas sejam cumpridas e que eles possam responder aos seus crimes. O Ministério da Saúde acabou de atualizar os números sobre as suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil. Até o momento, nove casos permanecem suspeitos. Um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro, três em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul, um no Paraná e um no Ceará. Desde o dia 18 de janeiro até meio-dia desta quinta-feira, foram notificados 43 casos em oito estados. Seis casos foram descartados e 28 foram excluídos. A Organização Mundial da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e atualizou os números. Já são 7.818 casos confirmados em todo o mundo. Desses, 7.736 estão na China. Apenas 82 casos foram notificados em outros 18 países. Até agora, 170 pessoas morreram. No início da tarde, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as cidades mineiras atingidas por fortes chuvas nos últimos dias e anunciou a liberação de R$ 1 bilhão para reparar os estragos nos municípios prejudicados. No sobrevoo, o presidente conferiu os prejuízos causados pela Força das Águas em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Raposos, Ibitiré e Sabará. Acompanhado de oito ministros, Bolsonaro se reuniu com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e prefeitos das cidades mineiras mais afetadas. O presidente conversou agora há pouco com a imprensa. Vamos ouvir. Disponibilizamos, então, hoje, R$ 1 bilhão para esta região sudeste atingida. Também, os demais ministros, como a infraestrutura, a liberação de rodovias que estavam bloqueadas, a Caixa de Comunidade Federal também, com a liberação do FGTS, a saúde, bem como os demais ministérios. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.